Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal MX4, categoria MX4 Supercopy Teogração E olha quem tá na voz ali Ele, Christian Mascare Aí, numeral 925 Nossa, o cara tá no setup animal Tech 10, Thor Onde eu errei o dinheiro Ó Vou mostrar os outros aqui, ó o pai do Casquinha Vamos lá Ó Mata, piquinho Uhul Vai dar bom essa corrida, hein Esquece, pai Meu Deus do céu Ó o pai do Casquinha primeiro 72 segundos Vamos ver se o Turco vai se dar bem nessa aí Quero ver Top demais Nossa, esse MX4 tá pancado demais Você tá doido? Olha O 72 já passou o pai do Casca Nossa senhora Uhul Chama Ela Ui, o bolo louco que tá lá Meu Deus do céu Rarararararararara Os cara tá dando gás no começo, rapaziada A galera vai cansar, hein Ó o 72, já vem ele Uhul, puxando a siga Esquece, pai, ó Ó, esse aqui é o bravo Vai embora, filho, galera Uhul, olha as pedradas, meu Deus do céu Esse 72 é bala, velho O vozinho acelera, esquece Aquele ali parece a chuma, né Ó Na moralzinha Vou dar rondinha Nossa, essa rondinha tá animal demais Aí os cara vai pra lá e já vem aqui, tudo mandando a mesa, ó Uhul Primeiro, 441 em segundo 711 em terceiro Vai do casco em quarto Mas o turco já vai passar ele Eu acho que agora, ó Será? Não, ainda não Vai na próxima parte Eu acho, né Não sei Vai do casquinho também é muito difícil de passar ele Esse cara não tira a mão Ah, agora vai, vai, vai Ah, não tira a mão, rapaz Que tá doido Então vamos lá Aqui Primeiro, 72 441 em segundo 711 em segundo O turco já é em quarto, ó Batendo o pé no freio, na técnica, é total Ainda tem corrida pela frente, rapaziada A galera aqui vai passar Ai, deixa a moto morrer Ô, meu Deus do céu Ó, o pai do casquinho já voltou aqui no pé Ó o primeiro lá Segundo Terceiro, 711 Parece o chum, mas eu tô assim que ele tá mais com o Irineu Uhul É isso aí, rapaziada Vamos pegar lá, rapaziada Na segunda posição ali Da KTM O primeiro, que era 72, caiu Aí passou o 441 Passou o da KTM Proquinha de uma volta O 441 que tá em primeiro Ó, o Juvenal já tá preparado Nossa, olha lá Ó o pega Ó, o primeiro é esse aqui, rapaziada 441 Esse aqui é retardatário Aí esse aqui Não É Aí esse aqui tá em segundo Ei, lasqueira Caiu de novo Aí lascou tudo O 72 era a minha aposta Agora eu tô sem quem apostar Duas quedas Meu Deus O outro também caiu Ai, ai, ai Queimou Olha lá O da KTM vai levar Esse caderno Não acredito Olha lá Olha Caiu Ó 711 em primeiro Segundo é 711 Segundo agora? É, não Agora tá em primeiro Primeiro 711 711 Segundo 441 E o 72 já era Rapaziada Essa MX4 O negócio tá pegando fogo Olha lá Fogo no parquinho Lá vê ele O 711 1111 Ó o segundo ali Na bota Ó lá Vem ele pra ganhar Chama Esquece Tava em quarto Agora ele foi pro primeiro Ganhou Aí esse que é o segundo Quem que tá em terceiro Agora? Olha só o 925 Da ronda Rapaziada Pra você ver Corrida é imprevisível Tem que acreditar Até o final Porque acontece de tudo Ó o terceiro Tadinho Ó o quarto ali Caiu dois tombos Liderou a prova toda Tô até com dó É isso aí rapaziada A Botocross É essa caixinha de surpresa Mesmo que vocês estão vendo Então vamos lá Olha só Que loucura Rapaziada Chega deixando o like Se inscrevendo no canal E vamos que vamos Que agora tem nacional Rapaziada